Pra pôr lookinhos iguais de Natal. Essas são as blusinhas que a gente vai pôr. Chegamos agora no lugar principal do nosso passeio de hoje, que foi o que a gente ficou esperando o dia inteiro pra fazer. Olá, clã! Começando mais um vlog. Hoje é muito especial porque é o motivo da gente estar aqui em Nova... Olha essa vista! Olha essa vista! É um ponto da câmera pra mim, hoje eu tô sexy. Não, não, você é ridículo, não. O motivo da gente vir nessa época em Nova York é que a gente queria muito ver o clássico Natal nova-iorquino, que dizem que é um dos mais lindos do mundo. Minha filha, minha videomaker, Yasmin. Deixa reta essa câmera, filha, tá torta, vai ficar de castigo. Muito, quero que apareça a janela no fundo. Não, eu no meio, sexy. Não, você não tá sexy. Eu quero que apareça eu. Então a gente vai fazer... Hoje o vídeo vai ser diferente. Vai ser um Se Arrume Comigo, comigo e com a Yasmin. A gente vai mostrar toda a decoração de Natal. E a gente vai levar vocês pela nossa visão. Então é como se vocês estivessem aqui junto com a gente. Esse tour é pago, eu paguei pra fazer ele com vocês. Então eu espero que você assista até o final, que você curta esse vídeo, compartilhe com todas as pessoas que amam o Natal e que traga um pouquinho da magia nova-iorquina do Natal pra você aí dentro da sua casa. E agora vamos trocar! A gata que não apareceu na primeira parte do vídeo. Dá oi, Yasmin. Oi. Agora a gente vai se maquiar e se trocar e a gente vai pôr lookinhos iguais de Natal. Vou mostrar tudo pra vocês. Ó, essas são as blusinhas que a gente vai pôr, que são os lookinhos iguais. E tem mais. Bom, a Yasmin vai pôr com essa saia xadrez, essa bota de pelinhos. Gente, a make. Não, sério, a make tá muito linda hoje. E eu gravei, tá? Eu vim gravar aqui na janela, né? Porque eu quero ser asteric. Eu gravei essa make pra vocês, tá? Vai sair aqui no canal a make que eu tenho feito aqui em Nova York. Mas é sério, eu adorei as luzes do quarto. Elas realmente me deixam bonita, sabe? E eu adoro coisas que me deixam bonita. Ai, você é fresca? Só oi, daí? Meu lookinho ficou assim. Aí eu vou pôr esses pomponzinhos e a toquinha da Chanel. Vai ficar... Peraí, eu preciso de espaço aqui, ó. Ó. Gostaram? E você, Fih? Vou mostrar seu lookinho. Aí Yasmin põe essa jaqueta cómodo. Bem americana. Bem americana. Com a saia xadrez. E agora vamos lá olhar tudo que vai rolar de Natal aqui em Nova York. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Gente, não dá nem pra me ver de tanta roupa que eu tô usando, ó. Mas a gente parou aqui. A ponte do Brooklyn é lá em cima. Aqui ainda não faz parte do passeio de Natal. Mas a gente parou aqui pra dar uma olhadinha. e tava lindo, lindo, lindo pra tirar umas fotos. Olha a ponte. Estamos indo para o rooftop aqui do Time Out Market, no Brooklyn. E é a coisa mais linda e fria desse mundo. É bem frio, mas toda a ponte do Brooklyn tá ali. Coisa mais linda desse mundo. Olha, eu não tenho o que dizer. Que lugar maravilhoso. Extremamente lindo. Só que assim, né? Um frio que eu não dá pra... Vocês estão vendo o nosso look, né? Olha, olha o estilo da... Frio de verdade, tá? De verdade. Chegamos agora no lugar principal do nosso passeio de hoje, que foi o que a gente ficou esperando o dia inteiro pra fazer, que é vir aqui no Darker... Darker? Darker Heights. Darker Heights aqui no Brooklyn, que é onde tem as decorações mais lindas, provavelmente, né? de toda Nova York de Natal. A gente já passou de carro por algumas e são especiais, realmente maravilhosas. E eu vou mostrar pra vocês agora. A gente vai descer e eu vou gravar um pouquinho. É muito emocionante. Eu fiquei até emocionada quando a gente entrou na rua, porque eu nunca tinha visto nada tão lindo de decoração de Natal. E eles são muito emocionados. E como eu também sou, então deu aquele match, né? Yasmin, o que você achou? É perfeito, gente. Amei. E como eu falei, a gente veio aqui com a Alex de novo pra fazer o passeio de uma maneira bem, sabe? E realmente no lugar certo e não ficar se perdendo pelas ruas de Nova York. E foi uma das melhores coisas que a gente fez. Bom, essa aqui com certeza foi uma das minhas favoritas. Nem é, tem umas bem exageradas, mas é que essa aqui tá extremamente linda. E essa tá decorada assim. É. E essa casa é muito linda. A casa em si é muito linda. Ó, geralmente eles contratam uma empresa pra decorar a casa. A casa em si é muito linda. Ficou chocada. Essa é a casa mais enfeitada na rua. E parece que ela é uma pessoa bem maximalista mesmo. Não, como é que ela entra na casa? É tão exagerado que chega a ser até um pouco estranho comparado com as outras casas. Tipo, tem um Papai Noel ali que me deu medo, ó. Bom dia, Nova York. Já estou maquiada hoje. Que nós vamos ter que fazer teste de Covid. Porque agora pra Broda aí tá pedindo teste de Covid pra criança. E a gente vai fazer um passeio cultural hoje. Então a gente vai no MoMA, vai na exposição do Van Gogh. E na Broadway. Hoje o dia vai estar demais. Também vai ter sessão de fotos. Eu até coloquei esse meu tricô. Tá vendo que ele brilha? Que eu comprei aqui. Maravilhoso. E hoje parece que tá meio frio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, não tá dando nem pra gravar de tão... Olha, acho que tá chovendo. Vocês ficam vendo? A gente fica vendo essas casas aqui na frente. Fico pensando, caraca, quem mora aí, velho? Hoje realmente o dia... Bom, a gente sabia, né? Que viajar assim no meio da pandemia podia rolar uns perrengues. Mas o que acontece é que na Broadway agora só pode entrar com teste de Covid feito um dia antes. E aí, Estados Unidos tem teste em toda esquina. Não tem, porque você vai e tá tudo... Não pode fazer. Ah, e aqui não pode fazer porque não sei o que. Ah, e aqui não pode fazer porque não sei o que. A gente tá muito bravas, né, Fico? Tipo, tem teste em cada esquina. Nada, tem pra quem. E a gente fez um, aliás, mas aí eles falaram que só sai dois dias depois. Então agora a gente tá nesse rolê de tentar fazer o teste pra Yasmin. E só ela precisa do teste, porque ela só tem uma dose da vacina. Então ela precisa do teste pra poder fazer as coisas. Não sei qual é o sentido, mas enfim. E a gente tá tentando ir no MoMA. Vamos ver se no MoMA ela entra só com a vacina. O que tá tudo bem. A gente tava preparada pra esses perrengues. Mas então a gente tá um pouco irritadas. Mas viajando na pandemia, você tem que estar preparado pra essas coisinhas darem errado. E outras coisas darem certo e tá tudo bem. Então agora vamos para o MoMA. Estamos de Uber. Porque hoje está muito chuva. Muita chuva mesmo. E hoje realmente esfriou. Eu tô achando legal porque eu queria sentir o frio, né, Fih? A gente queria ver como era o frio. Tava fazendo até relativamente calor aqui em Nova York. E é a nossa esperança de talvez nevar um pouquinho, né? Então bora tentar ir pro MoMA hoje. Vamos ter vlog hoje. Conseguimos entrar no MoMA. Gente, era meu sonho vir aqui no MoMA. A Yasmin tá ali toda feliz. Porque finalmente não pediram o teste de Covid pra ela. Ela está se sentindo uma maluca dentro de Nova York. É muito legal que a gente comprou. Custou 25 dólares e baixo de 16 anos não paga. Então ela não pagou. Foram 25 dólares os dois convites. Ó, aqui o convite do adulto. E aqui o convite da criança, zero, pra hoje. E vamos entrar. Agora vamos descobrir onde que é. Vem, filha. Estamos emocionadíssimas. Já é muito lindo só esse espaço aqui. Onde eu vou para... Para a entrada de galeria. Para a entrada de galeria. Sim. Claro que eu acho. A melhor proposta é ir para os elevadores do norte. Ok. E isso vai te levar logo. É difícil achar as coisas aqui. É que a gente também tá meio atordoada com o negócio de ficarem pedindo testes de vacina. A Yasmin, vacina, isso, aquilo. E, bom, vamos achar agora a entrada do museu. Tem um cafezinho aqui que a gente... Enfim, vamos fazer de tudo que der hoje. Vamos ver. Eu acho que é aqui que entra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal Agora já estamos aqui no quarto de novo E a gente não conseguiu entrar na Broadway Porque o exame de Covid da Yasmin não ficou pronto O que rola é que aqui em Nova York Tem sim uma barraquinha de teste de Covid em cada esquina Mas ela não fica pronta em 24 horas Então se programem se você está vindo pra cá Porque criança precisa ter teste de Covid pra na Broadway Mas a gente vai tentar ir de novo E o que eu quero saber é se vocês querem que a gente faça um vídeo Da nossa rotina da manhã aqui em Nova York Que eu acho que vocês vão gostar muito E é isso, até amanhã, clã!